Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou começar a segunda parte de Espelhos Planos. E, primeiramente, vamos começar novamente com o conceito de reflexão. Notem que eu sou muito repetitivo e também as apostilas vão ser repetitivas nas questões, tá bom? Mas, quanto mais vocês revisarem a mesma coisa, mais vão sedimentar, ok? Ok? Reflexão, fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação desse meio com o outro. Tem duas leis a partir disso. A primeira é, sempre vai incidir no mesmo plano a reflexão, certo? Primeiramente, tá aqui, ó. Esse é o plano XY. Está nesse plano, incidiu, vai sair no mesmo plano, vai emergir nesse mesmo plano, certo? Segunda, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Acredito que essa imagem aqui esteja dividida em nove setores, certo? Aqui deve ser um, dois, três, trinta graus, supostamente. Então, se aqui o ângulo aqui é trinta graus, aqui também vai ser trinta graus, certo? Espelho plano. Definição. Qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor. Bom, se a gente pegar um lago que seja muito calmo e ele refletir, e seja supostamente plano e polido, ali vai ser um espelho, certo? Supostamente regular. Certo, Gustavo, mas o que diabos é um espelho que a gente tem no nosso dia a dia? Ele é composto, basicamente, de um vidro que separa o metal do espelho com o ambiente onde a gente está. O metal, propriamente dito, normalmente é um nitrato de prata que se decompõe, sedimentando somente o prata naquela região, e uma parte opaca atrás. Normalmente é uma parede, uma madeira, alguma coisa escura, para que a luz seja refletida, certo? E tem uma coisa muito curiosa nisso, que é o seguinte. A gente está na sala de aula, é de dia, e vocês... Quando a gente está do lado de dentro, normalmente, pelo menos no colégio que eu estudei, tinha uma coisa que fazia com que a parte de quem estava de fora, só visse como se fosse um espelho. Para evitar curiosos, essas coisas, e também para evitar que quem esteja dentro, fique se distraindo muito. Note o seguinte, quem está dentro, observa com muita mais facilidade, muito mais facilidade, que quem está do lado de fora. Isso de dia, certo? Segunda coisa, quem está do lado de fora, vai ver só o seu reflexo. Por quê? Sendo de dia, a sala de aula se comporta como se fosse uma superfície opaca, escura, que não permite que os raios passem por ela, certo? Aí, do lado de fora, quem enxerga vai ver somente o espelho. E quem está do lado de dentro vai ver o bobalhão lá, observando, tentando fofocar quem está do lado de fora, certo? Pensem nisso. É importante ir nesse contexto, porque o espelho só funciona dessa forma. Tanto que tem aqueles vídeos, por exemplo, naqueles vídeos de polícia, naquelas séries, que quem está dentro daquela sala escura, não consegue ver quem está no interrogatório, sabe disso? Pronto, exatamente isso. Quem está naquela sala escura, observando o interrogatório, normalmente está numa sala, como eu disse, escura, certo? Aí, quando a gente liga a luz, a gente vê quem está do outro lado, porque vai emitir o mesmo tanto de luz do que a sala que está no interrogatório, e a pessoa que está no interrogatório fica lá surpresa que estava sendo espionada por quem está do outro lado do espelho, tá bom? Construção gráfica de imagens no espelho plano. Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas. Logo, se um for real, o outro será virtual. Bom, aqui a gente tem um objeto real, certo? Projetando raios de luz e seguindo-os aqui no espelho. Aí, o observador aqui vai enxergar esses raios emergentes, vai enxergar uma imagem, certo? Aí, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar como se esse objeto estivesse bem aqui, ok? Logo, o que ele vê, na verdade, se a gente tivesse uma superfície... Deixa eu ver se dá para colocar aqui de preto, para ficar mais legalzinho. Se der erro, a gente vê que é preto, tá bom. Vamos ver se a gente pega. Se a gente tivesse alguma coisa barrando a visão desse rapaz aqui, ele ia cliente observando o que estava aqui. Só a imagem, certo? E não ia saber que esse objeto é real. Na minha época, eu tinha umas questões em relação a isso. Acredito que para vocês ainda tenham. Eu não tenho essa postura passada, mas vamos lá. Simetria. Nos espelhos planos, a imagem é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho. Isso dá duas consequências. A primeira. A imagem também se aproxima do espelho com velocidade de módulo V. Logo, a velocidade relativa a um referencial será 2V. Isso é aquela famosa fórmula. A velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser 2V. Só que tinha uma besteira que nunca me explicavam isso. Eu só seguia a fórmula, acertava e ia feliz. Só que, gente, é importante entender o seguinte. A gente... Esquece que aqui tem uma imagem. A gente está aqui. Aqui é uma parede, certo? Eu sou objeto e estou andando com velocidade V. Tudo bem? A velocidade relativa do espelho, no caso, objeto, dessa parede, em relação a mim, se eu ficar parado, vai ser V. Certo? E o mesmo vai valer para a imagem. A imagem está se aproximando desse objeto, supostamente parado, com velocidade menos V. Por que menos V? Porque ele está no sentido contrário. Certo? A distância é a mesma. Logo, subtraindo... Deixa eu ver se dá para colocar aqui também. Cadê? É isso aqui? Acho que é isso. Vamos lá. V menos... Deixa eu só pegar aqui. Talvez o áudio fique um pouco ruim, mas é para explicar melhor. Menos... Menos... Menos V igual 2V. Certo? Por que menos V? Porque na velocidade inicial, menos a final, a gente não... Deixa eu fechar aqui essas coisas. A gente não parou esse objeto em relação ao outro. Então, vai ser 2V por causa disso. Ok? Deixa eu passar para o slide seguinte. Pronto. Enantimorfia é a segunda consequência da simetria. Por ser perfeitamente simétrico em um espelho plano, somente um espelho plano, vocês vão ver outras condições depois, o que acontece é que a imagem fica relativamente oposta em relação ao objeto. Certo? Vocês veem isso muito na parte da química, aquela coisa de... Renantiômeros, parte quiral, certo? Mas é importante lembrar o seguinte. Se aqui fosse um A que nem esse, a imagem ia sair bonitinha. Certo? Porque aí tem um eixo de simetria idêntico. Mas aqui não. Se a gente virar, vai ser dessa forma. E essa que forma aqui é a imagem? O objeto é esse, a imagem é essa. Tá bom? Gustavo, por que você colocou essa ambulância sendo nesse sentido? Quando a gente pega uma ambulância, quando a gente está na estrada, na rua, e está dentro do carro, da moto, a gente vê a parte de trás pelo retrovisor. Certo? E, para a gente ver que é uma ambulância, o que a gente faz? A gente olha para o retrovisor e vai ver escrito normalzinho, certinho, ambulância. Em vez dessa ruma de coisa contrária aqui. Certo? Isso aqui é uma consequência que, aliás, é uma utilidade da enantimorfia que eles usam no espelho. Quando a gente chegar e ver no espelho, vai estar escrito tão bonitinho lá, ambulância. Mas, para isso, na nossa visão, quando a gente ler, vai estar escrito essa confusão aqui. Certo? Campo visual. O campo visual de um espelho plano é a região que pode ser contemplada pelo observador e pela reflexão da luz no espelho. Isso traz duas consequências. A primeira é a altura necessária do espelho para o observador para que o observador se veja por inteiro. Tudo errado aqui. Depois eu vou mudar certinho para vocês. Por inteiro, é a metade do tamanho total do observador. Tinha umas questões que eram meio bizarras que colocavam que o observador tinha dois metros de altura, certo? Fiquem com isso na cabeça por enquanto. Aí, como é que ele explicava? Ele explicava isso por meio de triângulos, de relações de triângulos. Ele comparava a visão, a altura do raio de luz. Aí, eu vou tentar mostrar depois, em algum vídeo, provando isso aqui. Mas é muito fácil. Eu acho que na postura de vocês deve ter uma prova disso, tá bom? Dessa altura sobre dois. E a altura necessária do espelho em relação ao chão, para que o observador se veja por inteiro, é a metade da altura dos olhos do observador em relação ao chão. Veja que essa aqui é a altura do espelho, certo? Se eu tenho dois metros de altura, eu tenho que ter um espelho de tamanho um metro, tá bom? E qual a altura necessária do espelho em relação ao chão, para que eu me veja por inteiro, se eu tenho dois metros? Aí, vamos supor que... Tinha umas questões que eram meio absurdas, que diziam assim, que diziam assim, a altura dos olhos do observador é 1,60. Logo, se eu tenho dois metros, o espelho tem que ter um metro, e o espelho deve estar posto em uma altura de, no mínimo, 80 centímetros. Aliás, no mínimo não, de 80 centímetros, porque acima disso, ele não vai se ver por inteiro. Tá bom? Translação de um espelho plano. Gente, primeiramente, o que é transladar? Transladar é só mexer. Tá vendo o mouse? Ele não tá se mexendo assim, certinho? Ele tá fazendo translação paralela. Tá bom? Se fosse... Isso aqui também é uma translação, mas não é paralela. Tá bom? Fiquem com isso na cabeça também. Importante. Quando o espelho plano é transladado... Opa! Transladado paralel... Eita, que eu acredito que tá difícil. Paralelamente a si mesmo, como nesse caso, desse mouse, a imagem de objeto fixo sobre a translação, no mesmo sentido, é com o dobro do comprimento em relação ao espelho. É o seguinte. Vamos... Deixa eu voltar aqui a essa imagem legal aqui. Se eu eu tô aqui paradinho, aí eu transladei. Certo? Eu botei o... O espelho a uma distância de D mais X. Notem que a imagem também vai ficar a uma distância de D mais X. Certo? Porque ela se afastou do espelho. Então, voltando aqui, vamos dizer que o comprimento, então, é... O dobro do inicial. Vamos lá novamente. Se eu tava a um metro de distância e depois me afastei para dois metros de distância, a minha distância em relação à imagem vai ser agora quatro metros, tá bom? Se eu me afastei somente um metro em relação ao espelho, a minha distância em relação à imagem dobrou. Um metro, no caso. ficou dois agora, tá bom? É nessa ideia. Se eu me afastei X, a imagem também vai se afastar X. Logo, eu me afastei dois X no total em uma referencial inerte. No caso, a gente vai para a imagem ou objeto, tá bom? Rotação de espelho. Quando um espelho plano sofre uma rotação de um ângulo A em torno de um eixo normal ao plano de incidência de um raio de luz proveniente de uma fonte fixa, o raio refletido correspondente sofre uma rotação no mesmo sentido de um ângulo que equivale ao dobro de A. O Gustavo falou grego agora, falou um monte de coisa e não entendi nada. Beleza. A gente tem aqui essa imagem, certo? Vamos chamar isso aqui de... Vamos supor, certo? Aqui não é... Está fora de escala, isso aqui está longe de ser ideal, mas vamos lá. Vamos supor que esse θ1 seja 30 graus, tá bom? E aqui, a gente, esse ângulo de α, ele é 15 graus. Eu desloquei o espelho 15 graus, certo? Logo, esse θ1 aqui vai ser por paralanismo de reta, essas coisas todas, vai ser θ1 mais α, tá bom? θ1 mais α. E aí, vocês têm que estudar um pouquinho mais em matemática na parte geometria para aplicar melhor. E como a aula é curta, eu vou focar melhor no assunto. Aí, tem essa reta aqui também, dizendo aqui, ah, se aqui é θ1, então, vai ser θ2 igual a, novamente, θ1 mais α. Note, no entanto, que esse ângulo α aqui, aliás, desculpa, esse ângulo Δ, eu acho que isso é um Δ, na verdade, né? Eu não sou muito bom com letra grega, mas enfim, esse ângulo Δ vai ser o dobro de α, certo? logo, o novo ângulo total, no caso, se aqui é 30 e aqui é 15, aqui vai ser 45, e aqui vai ser 45. Supostamente, aqui seria uma 90 graus. Supostamente, mas não é, tá bom? Já que está fora de escala. Então, deixa eu ver se falta adicionar alguma coisa nesse slide. Basicamente, é isso. quantos graus ele vai aumentar em relação à imagem? Vai aumentar, então, se aqui é 15, então vai aumentar 30 graus, tá bom? É pay buff, normalmente. Eu só desço enrolado para você enxergar melhor, porque normalmente eles mandam essa demonstração aqui, você não entende P nenhuma, mas, foque que é o seguinte, chegou com θ1, vai sair com θ2 por causa que é θ1 mais o ângulo de diferença, tá bom? Por último, imagens múltiplas em espelhos planos associados. Vou explicar essa fórmula, mas, basicamente, decorem ela porque é uma fórmula tão besta assim que é só aplicar, certo? Lembre aqui, primeiramente, que esse α deve ser par ou divisível por 360 para ficar tudo certinho na fórmula. Ok? Depois eu vou explicar as questões, como é que vai ser cobrado essa parte. A gente tem, basicamente, que α, como eu disse, tem que ser divisor de 360. Vamos supor que aqui seja 90 graus. Eu escolhi esse número porque as questões que vêm depois aplicam esse valor. Ok? Então, 360 dividido por 90 vai dar 4. Menos 1 igual 3. Vai formar 3 imagens. Ok? Por que esse menos 1? Menos 1 vai ser o ponto P, no caso, objeto. Normalmente, as questões chegam e perguntam assim, eu tenho um diéreo, um octaéreo, sei lá o que é, e a gente tem esse plano, e ele é dividido em ângulos 90 graus. Ok? Então, você vai lá, aí a questão pergunta, quantos, quantas velas P eu enxergo? A resposta vai ser 4, não vai ser 3. Por quê? Porque, além da imagem, sempre vai haver objeto. Tá bom? Isso é importante porque eu caia muito nessas pegadinhas antigamente. E aqui, uma parte muito interessante, a formação de imagem. Vamos começar por esse espelho 1. Veja que é o seguinte, o espelho 1, tá aqui o objeto, tá aqui a imagem, o objeto chega bonitinho aqui, reflete e chega ao olho do observador. Imagem virtual. Ok? e é enantiomorfo. Lembre do conceito de enantiomorfo. Tá bom? Espelho 2. O objeto vai chegar aqui, bater e refletir bonitinho. Vai ser enantiomorfo também. Certo? Só que aí tem uma característica muito legal. porque veja que é o seguinte, essa imagem reflete uma vez, reflete duas e chega ao olho do observador. Essa imagem vai ser não enantiomorfo. Tá bom? Qual a consequência disso? É o seguinte, essa imagem com a ótima resolução que vocês estão vendo agora, notem que esse boneco aqui, provavelmente deve ser o Goku, levanta a mão esquerda. certo? E esse aqui, boneco aqui, levanta a mão direita. Esse boneco também levanta a mão direita. E esse aqui levanta a mão esquerda. Isso é o enantiomorfo. Lembre também que se a gente continuasse aqui com infinitas divisões de espelho do ângulo, ia ter o seguinte par, o seguinte fator de consequência, digamos assim. a primeira imagem seria enantiomorfo, a imagem 1, 2 seria não enantiomorfo, a imagem 2 seria enantiomorfo. Aí vamos supor, tem a imagem 4, supostamente, variável disso aqui, vai ser não enantiomorfo, e assim por diante. Ok? Já teve umas questões que perguntaram isso, principalmente na Unifol. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo. qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp. E aí